Olá pessoal nesse vídeo que eu vou falar sobre novamente sobre privacidade nas postagens aí do Facebook hoje eu vou detalhar o seguinte eu vou falar sobre como você postar algo só para um determinado grupo de amigos aí no seu Facebook ou para poucas pessoas digamos que você foi na balada no final de semana bateu foto aí com seus amigos da balada no bar e por aí vai e se você quer publicar essas fotos aí mas não quer que a sua sogra veja ou seu patrão você quer apenas que os seus amigos que foram no bar ou em qualquer lugar aí no futebol vejam então vou mostrar isso aí como é que você vai fazer bom eu vou aqui carregar uma foto eu vou pegar uma foto foto qualquer aqui é isso aí eu carreguei uma foto aqui para o Facebook bom antes de eu publicar eu vou aqui embaixo aqui tá aqui eu deixei aqui somente eu só para teste aqui mas geralmente vai estar aí no seu aí público ou amigos você vem aqui ó clica e aqui tem outras opções eu já mostrei em outros vídeos sobre essas opções aí de privacidade nas postagens é mas agora eu vou só mexer aqui em personalizado clica aqui e vai aparecer essa janela escrito compartilhar com quem deve ver isso eu vou digitar o nome aqui você tem opções eu já falei sobre opções de amigos 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 aqui eu vou fazer uma lista de amigos só amigos que eu quero que veja essa postagem aí então eu vou digitar aqui ó o nome dessa pessoa aí aparece aqui eu clico ou seja marcou e aí eu vou escolher mais um amigo vamos supor aqui eu vou escolher qualquer um aqui da minha lista aqui eu vou digitando e sempre clico quando aparece a foto e o nome da pessoa aqui ó tá vendo ou seja aqui estou compartilhando essa foto com duas pessoas ninguém mais vai ver só essas duas pessoas e eu e agora eu vou salvar eu salvei tá aqui ó tá vendo ficou personalizado quem tá vendo aí você passa o mouse aqui ó ó o nome das pessoas além de mim é claro e agora eu vou fazer a publicar pronto e ninguém mais vai ver essa postagem a não ser eu e essas duas pessoas que eu marquei correto outra forma de fazer isso também é assim ó eu vou pegar uma foto vou carregar uma foto deixa eu pegar qualquer foto aqui ó eu pegar eu pequenininho aqui bom carreguei a foto antes de eu publicar eu vou fazer isso aqui ó eu vou em pessoa onde tá aqui ó eu vou clicar aqui e vou mudar para agora somente eu só eu vou se nesse momento eu publicar somente eu estarei vendo essa postagem mas aí eu quero apenas que minha mãe veja eu vou marcar ela aqui lembra fechado que é somente eu mas eu vou eu vou marcar o nome da minha mãe aqui ó e quando aparecer a foto dela aqui embaixo eu clico marcou e aí eu publico ou seja somente eu estou vendo essa foto e a pessoa que eu marquei e você pode marcar quantos você quiser é correto então a dica de hoje pessoal é essa aí qualquer dúvida pode deixar nos comentários abaixo pode entrar em contato aí com nossa página e no Facebook também aqui eu vou deixar aqui para vocês aqui ó essa é a nossa página eu vou deixar no link abaixo pode mandar mensagens aí para gente aí tá bom obrigado até o próximo vídeo